Polícia Militar de Joinville apreendeu uma grande quantidade de maconha. O suspeito preso já teria sido detido em outra cidade e pelo mesmo crime. Por isso, a gente vai trazer de novo ele, Felipe Bambassi, na tela da Tribuna do Povo, com os detalhes. Contigo, Felipe. Vamos lá, vamos para o vivo. Então, bora, deixa eu chegar para cá. Felipe Bambassi com a informação, mais uma vez, falando a respeito do trabalho da nossa polícia. Vamos lá, então, Juno. Informação é exclusiva aqui na Casa do Povo Joinville. Tiane, por favor, coloca na tela agora esta imagem que acabamos de receber da Polícia Militar. Veja só a quantidade de drogas encontradas em uma casa que, segundo a Polícia Militar, é utilizada para o armazenamento de drogas. É uma casa estratégica do crime organizado, inclusive da facção que domina aqui a região de Joinville. A pessoa que foi presa, segundo a Polícia Militar, seria o guardião das drogas. Ele é assim conhecido no crime organizado. Já havia sido preso em Florianópolis com 25 quilos de maconha. Chegou a ser preso, foi liberado e continuou realizando missões para o crime organizado. Desta vez, ele estava guardando quase 40 quilos de maconha, a droga toda que você viu na imagem. Este homem, então, estava responsável por ela. A Polícia Militar fazia rondas pela região do Jardim Iririú, recebeu uma denúncia, foi até a casa e encontrou este homem. Ele é abordado e, diante do flagrante, já que já na janela da casa haviam diversos tabletes de drogas, ele autorizou a entrada da Polícia Militar e a Polícia Militar se deparou com aquela situação de muita quantidade de drogas. Vale dizer ainda, Juno, que dois celulares estavam na residência e o sujeito, em determinado momento, tentou quebrar um dos celulares para dificultar o trabalho da perícia. Até porque, de acordo com a Polícia Militar, nesse celular que ele tentou quebrar, pode conter alguns segredos da facção criminosa. Informações importantes que podem fazer a Polícia Civil chegar a outros criminosos. Então, esses celulares foram apreendidos, a droga também está apreendida, os celulares vão passar por perícia e as informações já foram passadas para a Polícia Civil. É informação exclusiva na casa do povo joanvilense. Juno? Tá aí, então, a revolta da sociedade, Felipe, é justamente por causa disso. E não só por causa da sociedade, mas da Polícia Militar, pela Polícia Civil, que o cidadão já tinha sido preso com 25 quilos de maconha. Em outra cidade, aí ele sai daquela cidade e vem cometer o tráfico de drogas aqui, né, Felipe? Aí, só que é uma questão da legislação, uma questão da justiça. A polícia está fazendo o trabalho dela, né, Felipe? Exatamente, Juno. É algo que revolta. Com certeza, a comunidade vê um sujeito como esse, que já tem passagem por tráfico de drogas, ele já foi preso com uma boa quantidade de maconha, é libertado e ele não muda a vida dele. Ele não se orienta, ele continua dentro do crime organizado, realizando as práticas do tráfico. E com uma função importante, reforço, guardião das drogas. Assim era conhecido na facção criminosa, ele que foi preso. Agora vamos aguardar, né, Juno? Será que ele vai ficar preso ou será que ele vai ser solto? Agora a gente aguarda Felipe Bambassi e continua acompanhando também esse caso. Agradecendo ao Bambassi pelas informações.